Pela santa hóstia, posso tirar os seus pecados, porque é o meu corpo. 6 de setembro de 2005 Tenho sede para que chegue este dia de tirar-vos do meio dos lobos. Eles estão famintos. São tão injustos que me causa nojo ver tanta sujeira no meio das pessoas inocentes. O pior, para mim, é o que já vem se manifestando, desafiando-me como se ele fosse o dono do mundo. A cruz que era para carregar em seu ombro traz em si a marca da besta. A maioria acredita que é um enviado meu, mas não é. Entre eles formou-se um covil de lobos, os quais querem devorar tudo o que vier pela frente. Pedofilia para eles é quase nada para difamar a minha igreja por estes atos tão vergonhosos. Toda a natureza já está de sobreaviso para fazer a limpeza em toda a terra, menos onde meus filhos estão. A revolta será tão grande que será manchete para todos os jornais do mundo. Será uma catástrofe. Isto é para mostrar que Deus não dorme. Entre esses que se dizem meus servidores, uns vêm vos enganando. É preciso tomarem muito cuidado quando se confessarem com um desses. Se algum desses vos amaldiçoarem, esta injúria não cairá sobre vós, e sim para eles mesmos. O mais terrível e injusto diante de mim faz papel de um santo, mas não é. É sim um revolucionário fazendo-se de bonzinho. Meus olhos jamais se desviam deste. Apesar de alguns que estão sob suas ordens não acreditarem mais em sua figura, esta é a hora que eles têm que decidir para passarem para a outra vida. Quem vier me pedir perdão para se juntar com os conservadores, darei totalmente o meu perdão. Porque a messe é grande, mas os operários são muito poucos, e eu preciso de mais conservadores para chegar até o fim. Mexeram com quem não deveriam. Agora a própria natureza não irá mais parar. Em toda a terra, em qualquer lugar, se manifestará com a fúria de ventos destruidores e formando raios para que o fogo não se apague. Isso não quer dizer vingança de Deus, e sim, é o próprio homem que vem desafiando a mim mesmo. Então, o castigo virá por si. Querem ver quem sou eu? Não existe lugar aqui na terra, nem em todo o universo que eu não possa controlar. O poder está em minhas mãos. Eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, e o de todos os profetas vivos, e não dos mortos. São Marcos 12, 26 e 27 Esses desafiantes não pisarão mais no que me pertence. A escolha já está sendo feita. O meu povo pode se reconhecê-lo. Buscam-me em lugares mais aprimorados para fazerem suas orações, porque todos já estão sabendo que é o fim dos tempos. E para quem não acredita, junto ficará também com esses meus desafiantes. Piedade só terei de quem vem reconhecendo que sou um Deus justo. O injusto, ele é contra todos os meus preceitos. Não suporto o silêncio, nem que se dobre mais os joelhos diante de mim. É aí que se diz, tem olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir, que este é o momento do fim dos tempos. Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto